Autorizou o Rafael Klaus! Gol! É do Palmeiras, 31 minutos do segundo tempo. O Danilo subiu com a defesa do Santo André. Teve o desvio, não deu pro goleiro Neneca. O Palmeiras finalmente consegue o gol aqui no Pacaembu. 1 a 0 para o Palmeiras, gol do Danilo. O Palmeiras foi apertando o Santo André, amassando o Santo André, crescendo física e tecnicamente, jogando bola.